Quem você pensa que é, hein? Cabeça de gonorreia. Saindo por aí destruindo cidades como se não houvesse amanhã, você destruiu o mercado onde eu faço compras. E estava na promoção. Tudo que tinha lá. E você simplesmente destruiu. Tudo. Olha, cara, você me deixou com raiva e ainda teve a falta de respeito de me atacar. Hã? Você tá com raiva porque eu destruí essa cidade tosca e imunda? Ficou puto porque eu destruí seu mercado que não vale nada. Ah, tadinho dele. Tá com raiva? É. Parte pra cima, cabeça de rolão. Você ficou maluco, é? O que que deu em você? Você é um trombadinho? Não atrapalha minhas compras. Agora vou ter que achar outro mercado pra fazer compras.